Pessoal, tudo bem? Aqui é a Promirela e hoje a gente vai cantar uma música do Luiz Gonzaga, que nem Giló. E se a gente vai falar de festa junina, a gente tem que falar de Luiz Gonzaga, que é o rei do Baião, considerado um artista muito importante para a nossa cultura popular aqui no Brasil. E vamos aproveitar esse momento então para a gente aprender essa música nova. E vamos cantar! Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom para o cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade, então se assim é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar para os braços do meu xodó, saudade assim faz poeira e amaga que nem Giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar, saudade o meu remédio é cantar. Saudade o meu remédio é cantar. De novo, se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom para o cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade, então se assim é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar para os braços do meu xodó, saudade assim faz poeira e amaga que nem Giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar, saudade o meu remédio é cantar. Saudade o meu remédio é cantar. Saudade o meu remédio é cantar. Remédio para a saudade que eu tenho de vocês. Fiquem bem.